Olá pessoal, sejam todos bem-vindos aqui a mais um vídeo do canal, nesse aqui eu trago a participação de Ramona e Bezos, que é um filme de 2010, lembrando que vai passar pela TV aberta de vídeos, se vocês tiverem assistido, deixa o like aqui embaixo, se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos, e sem mais enrolações aí, partiu pro vídeo! O título original Ramona e Bezos, ou em Portugal as aventuras de Ramona, e no Brasil Ramona e Bezos, é um filme de 2010, do gênero de comédia e aventura, dividido por Elizabeth Allen Rosenbaum, com o roteiro de Laurie Craig e Nick Postai, baseado na série de livros de Ramona, The Beverly Cleary. O filme foi salado aí por Joe King como Ramona Quimby, Selena Gomez como Beatriz Bezos Quimby, Jennifer Goldwyn como Tia Bia, Jocelyn Ramel como Robert, entre outros aí que não convém falar aqui, inclusive a Sierra McCormick também e a Sandra Oh, né? O filme tem um custo aproximado aí de 15 milhões, e em sua receita mundial faltou cerca de 27 milhões, sendo mais ou menos um rendimento favorável aí para o filme da época. No agregador de críticas dos Estados Unidos, o Tentometros, na pontuação de equipe do site, categoriza as opiniões da grande mídia e da mídia independente, apenas como positivas ou negativas, o filme tem um índice de aprovação de 60%, calculado com base em 91 comentários dos críticos, por comparação com as mesmas opiniões sendo calculadas usando uma média aritmética ponderada. A nota aí alcançada foi de 6,2 barra 10, que é seguida do conceito dizendo que Ramona e Bezos não conseguem capturar a essência de ser material de origem clássico, pelo menos é ensolarado, doce e saudável. A nota aí alcançada foi de 6,2 barra 10, que é um índice de aprovação, pelo menos é ensolarado, doce e saudável, doce e saudável. A nota aí alcançada foi de 6,2 barra 10, que é um índice de aprovação, pelo menos é ensolarado, doce e saudável, doce e saudável. A nota aí no canal para não perderem os próximos vídeos, lembrando que todo dia tem vídeo sobre a TV aberta, inclusive nesse 2023 aí vai ter bastante vídeo para vocês. Então sem mais enrolações, eu espero vocês aí no próximo vídeo.